Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos agora para a nossa primeira aula de Geografia. Vamos lembrar alguns conteúdos trabalhados nos primeiros capítulos. Capítulo 1, nós vimos o que é paisagem e elementos da paisagem. O que é paisagem? Em Geografia, vocês viram que é tudo que pode ser visto ou percebido a nossa volta. Os elementos da paisagem podem ser naturais, elementos naturais formados pela natureza, ou culturais, que são os construídos pelos seres humanos. Vimos que as paisagens são diferentes, porque existe uma variação nos elementos que a compõem. Tem paisagens que podem ter mais elementos naturais que elementos culturais. Existem paisagens que podem ter apenas elementos culturais ou apenas elementos naturais. Elas são também organizadas de modo diferente e podem ser modificadas, sofrer alterações pelos seres humanos. E isso altera a característica das paisagens. No capítulo 2, nós falamos sobre a transformação na paisagem por meio da ação da natureza. Nós vimos que a natureza pode transformar a paisagem por meio de três agentes. A água, o vento e o gelo. Vimos também que alguns fenômenos podem provocar alteração, transformação da natureza, como os terremotos, avalanches e deslizamentos de terra. No capítulo 3, nós vimos que as pessoas transformam a paisagem. E por que as pessoas transformam a paisagem? As pessoas transformam a paisagem para subir suas necessidades, para promover conforto, para melhorar ou desenvolver ainda mais o lugar em que elas vivem ou trabalham. E os rios nessas transformações, como ficam os rios? Nós estudamos que os rios também sofrem alterações do seu fluxo ou até mesmo da sua existência, porque podem deixar de existir ao passar por transformações. E que as cidades, inclusive a nossa cidade de Presidente Prudente, possuem rios canalizados que passam por baixo dela. Vocês fizeram uma pesquisa sobre isso, lembram? Ainda no capítulo 3, nós vimos dois exemplos de transformações que as pessoas podem provocar na paisagem. Na primeira imagem, é uma transformação do relevo. Está lá no seu livro de geografia, na página 126. A rodovia dos imigrantes, que foi construída em um lugar montanhoso. E aí, foram abertos túneis para que os carros pudessem passar. Lá na segunda imagem, a gente vê a retirada da vegetação, que provocou um deslizamento de terra. No capítulo 4, a paisagem mudou. Nós vimos também que ao longo dos dianos, as paisagens se modificam. Alguns elementos podem permanecer ou não na paisagem. E os elementos que permanecem na paisagem, principalmente os que têm um valor histórico, eles são considerados patrimônio histórico e cultural. Esses elementos que permanecem na paisagem, que retratam a história de um determinado lugar, eles podem deixar de ter a função que tinham no passado e podem ser usados para outra finalidade no presente. Um exemplo da nossa cidade é, hoje, o Centro Cultural Matarazzo, que no passado eram as indústrias Matarazzo. E é isso. Vocês vão continuar com o roteiro de geografia de vocês. Em caso de dúvida, vocês podem me chamar no chat. Lá vocês podem enviar e-mail. Meu e-mail também está no roteiro. E até a próxima! Tchau!